Gente, eu vou falar agora sobre um tema muito importante, queria que você participasse e prestasse atenção, porque o imposto de renda esse ano teve várias alterações, várias mudanças, várias exigências. Eu recebo agora o Gustavo Oliveira, que é contador e diretor do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Tribunal Independente. Eu que agradeço de você ter vindo. Vamos ver se a gente consegue esclarecer a maior quantidade de dúvidas hoje aqui, porque o que aconteceu? Eles quiseram fazer a modificação toda de uma vez só? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos ajudar os telespectadores em tudo que a gente puder da melhor forma. Estou aqui para isso. Vamos começar perguntando, então, quais são as novidades da declaração do imposto de renda para esse ano de 2019, Gustavo? A maior e de maior impacto é a entrega do CPF, a obrigatoriedade do CPF para os dependentes menores de 12 anos. Até o ano passado, a obrigatoriedade estava restrita acima de 12, porém, a partir de agora, abaixo. Então, de zero a 12 anos tem que ter o CPF. Isso não é novidade, essa legislação já vinha sendo divulgada, foi até divulgada modestamente na mídia, mas é que, claro, a grande maioria das pessoas não está sempre atenta a isso. Então, todo mundo já nasce e já sai. Agora, essa lei entrou em vigor não faz tanto tempo assim. E quem nasceu, quem tem de um ano a 12 anos, está aí tendo que correr atrás do prejuízo. Pois é, não é tão difícil tirar o CPF, eu achava que era mais difícil, mas não é tão difícil assim. Só que nós temos que preparar para poder ter tempo também de fazer o imposto de renda e entregar antes do prazo final. Quem que é obrigado a enviar a declaração do imposto de renda? Olha, pessoas que tiveram renda, e quando a gente fala renda tributável, fica uma linguagem muito técnica. Mas quem teve um salário anual, ou teve uma renda anual, ganhou dinheiro, de alguma forma, acima de R$ 28.560, R$ 559,60, quem ganhou acima disso no ano de 2018 tem que entregar a declaração. É um dos casos. Ou, se você é dono de uma empresa e distribuiu lucros, por exemplo, acima de R$ 40 mil no ano, isso é muito comum para os empresários, distribuiu lucro acima de R$ 40 mil, ou seja, teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil dentro do exercício de 2018, também tem que entregar. Outra questão, esses rendimentos isentos não são só os dividendos, também podem ser rendimentos de caderneta de poupança, podem ser também acima de R$ 40 mil, aquelas rendas de aplicação. E o pessoal faz uma certa confusão, Fabio, obrigado pelo espaço para explicar. Imagina. O pessoal fala assim, ah, então se eu tiver um saldo de aplicação de R$ 40 mil, ou saldo de poupança de R$ 40 mil. Não, não é isso. É se você tiver rendimento disso. Então, você teria que ter uma aplicação aí, vai, de R$ 600 mil, para que, de repente, ao longo do ano, você tenha um rendimento de R$ 40 mil. Então, não é o saldo, é o rendimento. Então, por exemplo, não é se eu tenho R$ 40 mil numa aplicação. Não. É se eu tiver um valor bem acima, ou seja, que nem você disse, R$ 600 mil, que rendem R$ 40 mil. Exato. Quer dizer, o rendimento tem que estar R$ 40 mil ou acima de R$ 40 mil. E se fosse poupança, por exemplo, teria que ser R$ 1 milhão de aplicados na poupança, porque dá 3% mais TR, enfim, é bobagem. Normalmente, agora, qualquer aplicação também não está dando muita coisa, não. Mas é bom, é um espaço para esclarecer isso, porque essa é uma pergunta tão comum que as pessoas falam. É verdade. A gente não sabe, né? Também quem teve, por exemplo, comprou o imóvel, vendeu o imóvel, não sei se você sabe, mas, por exemplo, quem comprou o imóvel e, ah, vendi minha casinha na menor, a família aumentou, vou comprar uma casa nova. Então, vendi aquele imóvel. Tem que fazer a declaração de ganho de capital. capital, quase ninguém sabe disso nesse país. E é uma judiação. Você aí de casa, presta atenção nisso. Ganho de capital é uma coisa super comum para quem compra e vende um imóvel. Só que você faz isso quantas vezes na vida? Então, essa é uma coisa importante que a gente tem que orientar. Se você vai vender o seu imóvel, então, você tem, geralmente, tem que entregar, porque o limite da isenção é baixinho, de R$ 35 mil. Então, o objetivo é deixar isso claro para ele. Agora, se você vendeu, ao invés de pensar, ah, quanto eu vou ter que pagar de imposto por isso? Depende de quanto você comprou, a diferença de valor que você comprou pelo que você vendeu, vai aplicar o imposto. Isso é sempre bom você procurar ajuda de um contador para fazer, porque, realmente, dá um pouquinho mais de trabalho. Não é complicado, é até simples, mas como ninguém nunca faz, a gente acaba ajudando mais essas pessoas. E se você comprou, entre a compra e a venda, entre você vender o seu atual e comprar um novo, você tem 180 dias para aproveitar um benefício de uma isenção desse imposto. Legal. Que é muito legal. Você comprou um imóvel, vamos supor que você vendeu um imóvel por R$ 200 mil, você comprou ele por R$ 100 mil. Então, você teria que pagar 15% sobre esses R$ 100 mil. Mas, se passou um tempinho, menos de 180 dias, você comprou um imóvel de R$ 300 mil, mesmo que você financie a diferença, não tem problema, você vai ficar isento desse imposto. Olha só, hein? É muito legal. Ninguém sabe disso. Ninguém fala isso. Agora, e quem está isento da declaração do imposto de renda? Olha, tem casos de aposentadoria, de pessoas acima de 65 anos, tem um valor anual de isenção de 20 e poucos mil, não lembro o número com precisão, mas é só dar um Google que você encontra facinho. Então, todo aposentado acima de 65 anos tem essa condição de um limite de isenção. Então, é legal porque se ele ganha R$ 40 mil, ele passa a ganhar R$ 25 mil, vamos supor, isento. Então, ele vai pagar imposto sobre essa diferença. Essa diferença é menos de R$ 28 mil, logo ele fica isento, de uma forma geral. pessoal, quem tem, quem recebeu dividendos menores do que R$ 40 mil, porque outra bobagem que o pessoal, outro erro comum, o pessoal acha que por ser empresário, ela tem obrigação de entregar, porque era assim há 10 anos atrás, mas não é mais assim há muito tempo. Então, o empresário acha, mas eu tenho que entregar, tenho que entregar, tenho que entregar. Nem sempre tem que entregar, tem que correr nessas situações que a gente falou. Então, também quem opera em Bolsa, via de regra, bastante, tem, geralmente tem que entregar também. Entendi. No caso, por exemplo, do pagamento do imposto, quais são as formas, por incrível que parece, tem pessoas que nem sabem qual que é a forma de pagamento. É verdade. Gerei lá o meu imposto de renda, percebi que eu tenho que pagar. Quais são as formas de pagamento? Bom, a primeira questão que a gente tem que falar em relação à forma de pagamento é outra coisa que o pessoal erra demais nisso, porque tem impostos que você tem que pagar mensalmente. Por exemplo, o carnê leão. Se você é um profissional autônomo, você tem que fechar todo o seu mês e recolher no mês seguinte. Então, essa é uma forma de recolhimento, certo? Que o pessoal bobeia. Esse ganho de capital desse imóvel, vamos supor que você não comprou o imóvel que a gente acabou de dar o exemplo, você vai ter que pagar os 15% sobre essa diferença de 100 mil, esses 15 mil reais. Estou arredondando. Você tem que recolher no mês seguinte. Não é em 30 de abril. Isso é um erro crasso que muitas pessoas comem. Eles acham que você vai pagar lá na frente, é isso? Todo mundo acha que tudo se paga 30 de abril. E aí você pode parcelar isso. Não quer dizer que você não possa, mas você vai pagar com multa e juros. Claro. Então, num planejamento financeiro, orçamentário, doméstico, tem um peso isso. É desnecessário pagar multa e juros. Agora, sabe uma coisa que eu tenho visto muito? Pessoas que nunca declararam imposto de renda na vida. Eu pergunto para você, qual que é o primeiro passo para quem está nos acompanhando agora e falar assim, Fábio, eu nunca declarei o imposto de renda. Pergunta para o Gustavo, como é que eu começo a declarar? Eu já começo a declarar esse ano? Olha, tem duas coisas que eu falo para as pessoas. Se você quer ir formando um pecúlio, um capital, você ir juntando, para que lá na frente você consiga explicar de onde vieram os seus primeiros 300 mil, porque outra coisa que obriga a pessoa a entregar é, se você tem um patrimônio acima de 300 mil, você também tem que entregar a declaração. Ou também se for estrangeiro, para fechar a lista, são esses. Então, como é que você explica que você tem 300 mil do dia para a noite? Você não tem explicação. Você está obrigado? Não. Mas é bom você declarar? Eu sempre falo para as pessoas, o aplicativo é simples, tá? É simples. Ele pode ser estranho num primeiro momento. Como tudo que a gente não está acostumado pega para mexer, parece uma coisa muito complexa. Então, você aí de casa não é um bicho de sete cabeças, pelo amor de Deus. Isso é o sistema. E a Receita Federal investe uma fortuna, Fábio, nisso. Para que as pessoas consigam cada vez mais fazer por conta própria. Você fala, poxa, Gustavo, mas você é contador, você tem renda sobre essa atividade, isso te ajuda. E você incentiva as pessoas a fazerem por conta própria? É claro que sim. Porque essa é uma obrigação da pessoa física. Isso não é uma obrigação que o contador, o contador não é o profissional, ele é o profissional mais capacitado para fazer, que pode ajudar. Então, aquelas mais cabeludas, aquelas mais complexas, sem dúvida que a gente, o contador é o cara que é peça-chave no processo. Mas para aquelas mais simples do dia a dia, você mesmo pode fazer. O chefe de família que, de repente, tenha um negócio, vamos dizer assim, informal, alguma coisa do gênero, tem que aprender a fazer, pode aprender a fazer, né? Eu levanto muito essa bandeira, viu, Fábio? Eu também levanto. Eu acho até que, assim, tem muitas pessoas que têm interesse, mas quando baixam o programa e colocam lá no computador, tem tanta palavra esquisita, a pessoa desiste, ela fala assim, ah, não vou mais fazer esse negócio, vou pagar para uma pessoa fazer e confia naquilo que a pessoa está fazendo. Tem mais essa, porque tem muitas pessoas que não são profissionais da área e que acabam preenchendo essas declarações, às vezes até de forma errada, né? É igual dar um cheque em branco na mão da pessoa que vai fazer. Então, você tem que confiar bastante nessa pessoa. Na questão dos erros, quais são os mais comuns que a gente costuma ver e que você pode dar dica também para as pessoas não errarem nesse imposto? Que boa pergunta que você fez, essa é ótima. Pessoas têm péssimo... Hoje em dia é muito comum, né? Não que seja desejável ou não, não é um ponto de questionamento, mas casais se separam, e é muito comum. E aí, como é que ficam esses dependentes? Pois é. Um lança em uma, o outro também lança mesmo na outra. E aí, como é que fica? Aí depois vai cair na malha fina, um dos dois vai ter que pagar e vira uma briga. Já vi acontecer muito, porque no acordo de divórcio eles não combinaram nada. Então, isso é uma coisa que... Então, tomem cuidado, combinem antes. Ah, um ano usa um, o outro ano usa o outro, é super tranquilo. Atenção a essa questão dos dependentes. No ano passado, mesmo com a questão dos 12 anos, eu tive muito problema com as pessoas que não tinham CPF dos seus filhos acima de 12, porque deixavam, ah, quando for trabalhar, tira. Não, já tive problema com isso. Outra coisa que o pessoal erra muito, o pessoal que a gente fala no jargão comum, popular, come bola. Não junta os documentos direito. E aí, pega esses informes de rendimento, pega uma parte e não pega a outra, esquece e engançou. Às vezes até diminui a instituição. Muitas pessoas têm direito à restituição. Normalmente, inclusive, as instituições financeiras, os empregadores, eles fornecem esses documentos. Ó, para o imposto de renda e vem tudo lá, bonitinho, né? Bonitinho. Se você entrar nos bancos agora, nos banklines, né? Para quem tem o costume de acessar o bankline, entra lá. Você já vai ver um botãozinho em algum canto lá escrito, informe de rendimento 2018. Pum, só clicar para imprimir e juntou, está tudo certo. Bom, está pipocando muita pergunta. Vamos aos telespectadores? Claro. Olha, essa pergunta é muito joia. Despesas médicas não têm limite. Então, qualquer despesa médica não tem limite. Mas, se você tiver um problema, por exemplo, se você tiver problemas de saúde maiores, né? Não que a gente deseje, mas, né, a questão é, acima de 15 mil, 20 mil, tenha certeza que você tem uma chance grande de cair na malha fina, viu, Fábio? Isso é uma questão importante que o pessoal acaba bobeando e assusta. Ah, mas eu fiz, estava tudo certo, aí fui chamado. Nunca se apavore se você for chamado e fez tudo direitinho com base nos documentos. Porque quando tem um volume muito grande de despesa médica, por exemplo, você geralmente é chamado porque eles querem ver, testar a veracidade dos documentos. Ponto. Outra coisa que você tem desconto, um valor limitado, né, de despesas com ensino, seu e dependentes, filhos e enteados e filhos até 24 anos desde que cursando nível superior. É um valor interessante de desconto, em torno de 7 mil e alguma coisa por dependente. Desse dependente pode ser tanto filho como enteado, desde que você tenha essa questão bem resolvida da sua relação conjugal com a segunda ou terceira esposa ou marido. Olha só, hein, a pergunta agora vem do lado de Salvador, Bahia. Um beijo para o povo aí da Bahia, sempre nos prestigiando aqui no Tribuna Independente. É o Marcos Oliveira que pergunta, ô Gustavo, quem paga aluguel, pode abater o aluguel do imposto de renda? Aluguel não é uma despesa dedutível. Olha só, muita gente pensa que é, né? Muita gente pensa que é. Outra que o pessoal comete um erro danado, aí pegando o gancho até da outra pergunta, mas em cima dessa, é curso de inglês. Cursos livres em geral. Nada disso é dedutível. O que dá direito é curso de ensino infantil, fundamental, médio, superior, de qualquer ordem. E se for você, não tem limite de idade, então você pode fazer um mestrado, um doutorado com 30, 40 anos, não tem problema. Você vai poder usar isso para deduzir também. Mas dos dependentes, não. 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 Ó, Roberto de Assis, de Belo Horizonte, Minas Gerais, um beijo ao povo mineiro também, sempre com carinho muito grande com a gente aqui no Tribuna. Ele diz assim, ô Gustavo, entre 2009 e 2015, eu não tinha poupança. Ele estava ouvindo a gente falar aqui na questão da aplicação, né? Por isso eu depositava na conta do meu pai. Olha só. Nesse período, eu não precisava declarar imposto de renda, mas agora eu quero transferir esse valor para a conta poupança que eu abri em 2018. Como que eu faço para declarar esse valor? Bom, primeiro, se esse valor for inferior a 300 mil, você nem está obrigado a fazê-lo. Se o somatório dos teus ativos, dos teus bens e direitos não der em 300 mil, você nem precisaria. Mas vamos pegar o gancho que você quer. Então, se você quer fazer isso, a minha dica é pegue o valor, transfira para a sua conta, não tem problema. Você deixou lá porque você não tinha conta ou porque você não fez, porque era seu pai, não tem problema isso. Você vai colocar, porque o teu pai poderia te lançar como um dependente e colocar isso na declaração dele. Então, se o teu pai tomou esse cuidado, se ele tinha que entregar essa declaração, então, olha lá, se o teu pai tinha que entregar a declaração dele, ele poderia ter colocado e lançou você como um dependente, por exemplo, o que você pode fazer? Vê se teu pai lançou isso lá. Porque é super tranquilo você lançar bens do dependente, entendeu? Está tudo certo, coloca na descrição. Isso já resolveria, e é uma dica que eu faço para quem está pensando no planejamento futuro do seu filho, da sua filha, fazer exatamente dessa forma, Fábio. Tá. A Ana Clara de Osasco, São Paulo, está perguntando. Ô, Gustavo, eu perdi o recibo da minha última declaração. O que é que eu faço? Olha, você consegue obter isso através ou do site da Receita Federal. Ou através do certificado digital, que é uma coisa bacana também, viu, Fábio? Quem tem certificado digital da Receita Federal, você... Não é só da Receita Federal, o certificado digital acessa qualquer ambiente eletrônico, inclusive, assina documentos. É o futuro para todo mundo, né? Eu que sou contador, tenho isso há muitos anos. Você consegue acessar a sua declaração inteira do ano passado. E você consegue pegar a deste ano, o rascunho dela e já importar para a declaração para o programa. Então, você tem como pegar o recibo, você tem como pegar a declaração do ano passado e já tem como alimentar, como se fosse uma pré-declaração feita já no próprio sistema do certificado digital. No próprio posto da Receita também você consegue obter esse número. Temos um minuto para encerrar, tá? Mas eu vou fazer essa pergunta do Anderson Oliveira aqui de São Paulo, que é muito importante. Olha, ele diz assim, Gustavo, ano passado, a minha esposa, que não tem renda e é minha dependente no Imposto de Renda, teve um diagnóstico de câncer de mama. E ela recebeu uma indenização de seguro por diagnóstico acima de 40 mil. Planejava mantê-la como dependente, pois tive muitas despesas com médicos, medicamentos e com a cirurgia dela. Isso será possível? Cara, que pergunta legal, Fábio. É perfeitamente possível. Por quê? Indenizações de seguro são rendas isentas. São isentas não tributadas. Então, tem lá, eu não me lembro exatamente qual o numerinho lá da lista das isentas, mas pecúlios recebidos na forma de causa-morte, alguma coisa nesse sentido, são seguros que você pode lançar lá e são rendas isentas. Então, ela pode ter um milhão de renda isenta, pois essa indenização podia ser enorme, desde que fosse isenta. Então, lance ela como sua dependente. A renda de vocês dois somadas, mediante um fato triste, não que a gente celebre isso, mas seja qual for o problema, se você recebeu uma indenização desse tipo, por falecimento ou por perda de membros, enfim, ou por mutilação de alguma coisa, você vai lá, lança como isenta e pode lançá-la como dependente, sim. Isso não vai afetar em nada a sua declaração. Gustavo Oliveira, obrigado pela sua presença nessa noite, foi incrível. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você também que nos acompanhou. E olha só, se você quiser saber mais informações, www.guiadoir.com.br, acesse esse site www.guiadoir.com.br. Obrigado, viu Gustavo? A partir do dia 20, a partir do dia 20 de março, a gente já teve lançado o curso de como você fazer o seu próprio imposto de renda. Então, através desse site www.guiadoir.com.br, você que quiser fazer o seu próprio imposto de renda, entra lá, se matricula e resolve a sua vida você mesmo. Obrigado mais uma vez, viu, por ter vindo.